Mateus, Mateus Me atenda, é o teu amor Pra que brigar, bora fazer amor Sua boca na minha tá fazendo falta Mata essa saudade ou ela me mata Olha morena esse teu cabelão Enrola o meu coração Eu tô na palma da tua mão Vem me tirar Sua boca na minha tá fazendo falta Mata essa saudade ou ela me mata Olha morena esse teu cabelão Enrola o meu coração Olha que eu tô na palma da tua mão Me tira da solidão Oh, não, não, não Uh, uh, uh Tchau, tchau